Esse é o pé de caninha, de macaco, já colorida, é a minha filha trouxe para mim, e nós plantamos aqui, eram essas duas galhas longas, agora essas partes aqui embaixo, são os brotos que estão saindo, a guia mais antiga que tinha aqui, que não tinha crescimento, está dando flora pequena mesmo, mas está reforçando, está ficando muito bonita, voltando aqui na flora. Agora, isso aqui é uma taioba, é uma taioba plantada aqui, o mato de erros de um bolo abaixo do cabelo de caninha agora. Agora aqui, nós estamos vendo o pé de rilo, e que talão. Esse ganhou força, cresceu mais do que os outros, olha o tamanho desses, são tudo da mesma sementes da mesma época, esse aqui é da mesma época, esse plantado com o mesmo cuidado, olha bem como é que, mesmo assim vai indo crescendo, né? Agora aqui é que abre, não saiu muito bem o primeiro plantio, a gente replantou, aí com o tempo de chuva, ajudou muito, a gente começou usando a água da copasa, a conta veio tão alta que já existiu, então agora, aproveitando a temporada de chuva, nós estamos recuperando eles, e alguns deles aqui são os antigos, que já tinha aqui, que foi plantado com sol, esse aqui, por exemplo, foi plantado no tempo do sol, como é que aconteceu? Esse aqui foi a replanta, a replanta saiu muito, voou muito forte, e já está começando a produzir, um pouquinho, mas para o quintal, para o uso doméstico, é tudo natural, não tem nada de produto químico, e voltando no Gilor novamente, para mostrar a imponência deste pé, esse aqui tem vontade de acompanhar, está vendo? um pouquinho, mas desse aqui ninguém ganhou, vai ficar muito bonito, certo? Clique no vídeo, compartilhe com seus amigos, e a gente vai ficar muito agradecido, se você vai ficar com seus amigos, porque aquele carro, escolhe aqui de você é muito importante para nós, dá o seu joinha, eu quero terminar aqui, não pede que abro, este aqui, certo?